Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e agradeço já a companhia de vocês toda segunda-feira e às vezes de madrugada, que o nosso programa reprisa nas madrugadas. Muita gente nos assiste no meio da noite, eu digo, eu brinco que é hora da depressão, então você não precisa ficar deprimido, assiste a programação da TV Nazaré. Hoje no programa nós vamos tratar de um tema super interessante, que é a Igreja vive da Eucaristia. Isto porque na última semana vivemos solenemente, podemos dizer assim, solenemente a festa de Corpus Christi. Quem esteve ali na Praça, Valdemar Henrique, fez a caminhada até a Igreja das Mercês, quem acompanhou a transmissão pela Fundação Nazaré de Comunicação, pôde ver o quão grande é o amor da Igreja de Belém pela Eucaristia. E nós convidamos nosso amigo, o padre Sebastião Fiálica, reitor da Igreja das Mercês, um homem cheio de espiritualidade eucarística. Ele vai nos ensinar, vai nos ajudar a nos tornarmos um pouco mais adoradores da Eucaristia. Padre Sebastião, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Janela Aberta. Muito bem, obrigado, Tel, por essa presença aqui. De fato, na quinta-feira a gente viveu aquela festa solene. O senhor estava presente, viu a grandiosidade, viu como é bonito. Mas ainda há pessoas, padre Sebastião, que perguntam, o que é na verdade Corpus Christi? Quer dizer, termina o tempo pascal e tem a solenidade da Santíssima Trindade e depois vem a solenidade de corpo e sangue de Cristo. Explique para nós por que a festa de Corpus Christi existe. Interessante, né, Tel, e você que está nos assistindo, a porra vez se questiona por uma falta até de catequese mesmo. Verdade. Porque ele diz assim, eu vou na igreja e tenho adoração, o padre faz a procissão do Santíssimo a vez dentro da igreja, né, tal, isso, aquilo, outro. E agora essa festa, por que essa festa? Primeiro a igreja pensa o momento de nós tornarmos a nossa fé pública na adoração a Jesus sacramentado. Quer dizer, sair às ruas, porque solenemente e liturgicamente que nós sabemos que é o único dia que o Santíssimo Sacramento sai nas ruas, né, em todas as ruas em adoração. E é o que aconteceu agora na festa do corpo e do sangue de Cristo. Então é um momento, eu acredito que não apenas de adoração, mas de vivência daquele momento em que Jesus sai no nosso meio. E é uma oportunidade também, um pensamento da igreja, nas ruas, abençoar aqueles que estão na rua e abençoar as famílias, aquelas pessoas que estão ali. E o que me recorda muito, que foi muito vivo dentro de toda essa cerimônia, dessa celebração, são as palavras de Jesus, né, fazer isto em memória de mim, né, palavra que ficou muito marcada no coração dos apóstolos naquele dia, né. E nós, na festa do corpo e do sangue de Cristo, né, quer dizer, nós realizamos esse momento. É a multidão, é como você viu, aquela multidão nas ruas de Belém, né, aquela multidão na praça Valdemar Henrique, outra multidão na praça das Messeis e quando a procissão chega na igreja das Messeis, a igreja das Messeis já estava lotada desde nove horas da manhã. É verdade. Esperando. Esperando já. O povo, o Santíssimo chegar, porque eram as pessoas idosas, pessoas que tinham problema de que não podiam pegar sol, né. A gente conversou, por que vocês estão aqui? Não, padre, é porque eu tenho as pernas fracas, porque eu tenho problema, não posso pegar sol, né. E o sol foi realmente muito forte. Não é que as pessoas não acreditavam, mas era o momento da pessoa estar ali também fazendo sua homenagem, esperando, né. E interessante, Theo, que também, esse aguardar ali o povo em oração, todo o tempo, no silêncio, no silêncio. Não era nada de cantoria, não era nada de rezar, mas cada um com seu texto na mão, com seu livrinho, fazendo a sua oração ali na igreja das Messeis, até o Santíssimo Sacramento chegar. É verdade. E a festa de Corpus Christi também dá uma solenidade a este grande sacramento, que na quinta-feira santa não dá pra gente fazer, não é verdade? É verdade. E o que eu vejo também, em todas as paróquias, né, e nas dioceses, essa festa que se torna também uma festa de unidade, de comunhão, porque ali, naquela procissão, naquela grande celebração, Corpus Christi, estavam todos os sacerdotes, todos os pargos, vigários, estavam todos os paroquianos, podemos dizer isso. Mesmo aqueles que não estavam fisicamente, mas tinha multidão assistindo pela televisão, né, entendeu? Então, eu acredito que também gera essa solenidade, leva um clima de uma festa bem maior, como você disse, com toda razão, porque na quinta-feira santa se celebra por paróquia, por comunidade, né, aquela celebração, não uma celebração morta, uma celebração viva, bem celebrada, o Lava Pés, etc. Quer dizer, a adoração à Santa Eucaristia, e na procissão, ali nas ruas, você vê, de fato, uma manifestação diferente. Mesmo de festa, de uma festa pública, de uma festa aberta. É curioso que, quando a gente lê os escritos dos santos, dos padres da igreja, logo dos primeiros, como a Eucaristia era a força dos cristãos. Já se entendeu como um grande sacramento, como uma presença real do corpo e sangue de nosso Senhor, no meio de nós, a Eucaristia foi a força dos mártires, foi a força de todos aqueles que caminhavam na igreja. Então, não havia dúvida, logo nos primórdios, nos primeiros séculos, de que a Eucaristia era um grande sacramento. Com certeza, é um grande sacramento. Porque eu mesmo digo como um padre, não pelo fato de eu ser padre, mas eu vejo primeiro o ser cristão. Eu não acredito que um cristão, um homem que acredita na Eucaristia, que ele possa dizer que ele vive sem a Eucaristia. Não posso acreditar nisso. Porque a Eucaristia, sempre eu digo para as pessoas, é a base, é o fundamento, é tudo. É onde você pisa, você se sente firme. Quer dizer, eu sempre digo para as pessoas, não discriminando nenhum gesto de oração, de devoção das pessoas, mas um terço não substitui a Eucaristia, uma novena não substitui a Eucaristia. Quer dizer, mesmo um jantar festivo na sua casa de família não substitui a Eucaristia. Tudo isso deveria nos levar para a Eucaristia. Uma novena, um terço, um encontro de família. Deveria dizer, agora onde nós vamos agradecer? Agora onde é que nós vamos viver esse louvor, dessa alegria da nossa família, da novena, de um jantar, de um aniversário? Na Eucaristia. Porque a Eucaristia é o quê? É a ação de graça. E é o sacramento da presença real de Jesus no nosso meio. Eu lhe faço esse questionamento porque em muitas televisões não confessionais, não religiosas, alguns repórteres diziam, é a festa onde se representa o corpo e o sangue de Cristo, onde é a imagem do corpo e o sangue de Cristo. Eu queria que o senhor pudesse corrigir esta expressão agora, porque, claro, nem todo mundo precisa conhecer teologia profundamente, mas há uma diferença entre representar e ser. Quer dizer, o fato, eu sempre também gosto de dizer isso para as pessoas, né? Nunca use, representa, simboliza, não existe isso, né? Então, onde fica a palavra de Jesus quando ele diz assim, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue? Então, você está desacreditando dessas palavras de Jesus. Quer dizer, não é representar, não é apenas olhar e dizer assim, ah, parece, eu acho que é Jesus. Não, ele, o Jesus, quando ele quer, quer dizer, não nos confundir, mas quando ele quer demonstrar na sua simplicidade, ele diz assim, eu sou o pão da vida. Eu digo para as pessoas, você pode comungar, dizer, ah, padre, mas eu comunguei, tinha um gosto de pão. Sim, porque ele é pão. Eu tomei o cálice, tinha um gosto de vinho. Sim, porque ele é vinho, certo? Ele se fez, ele disse, isso é o meu corpo, isto é meu sangue, né? Então, eu digo para as pessoas, não é simplesmente uma presença, é ele. É ele, ele que disse isso aí. Isso é meu corpo, né? Não é uma lembrança, é uma memória. O fato, o que nós celebramos na festa de Corpus Christi, o que nós celebramos em cada Eucaristia, não é, nós não podemos dizer, ah, a Eucaristia que nós estamos celebrando hoje, a missa que nós estamos celebrando hoje, ela tem 2012 anos. Não, pessoal, não é isso. É o mistério. Ele não tem a idade, você entendeu como é? Ele se atualiza naquele momento. É isso que nós precisamos acreditar. Se você olhar para o corpo de Jesus, a óssea consagrada, que você pode dizer que é uma óssea, sim, você pode dizer, mas ela não é. Eu te garanto que ela não é óssea. Eu te garanto que o que está dentro do cálice ali, tu pode dizer que é vinho, mas eu te garanto que não é vinho. Pelo mistério, pelas palavras de Jesus, pelo que ele disse, pelo poder que ele deu para os apóstolos, pela imposição das mãos, eu não acredito que aquilo ali continue com toda a oração, com a força, com a presença do Espírito Santo, eu não acredito que aquilo ali continue sendo o pau, continue sendo o vinho. Então, é de fato uma expressão dos meios de comunicação, que você disse que não é confissional, quer dizer, não vive a fé como nós vivemos. Eles dizem, é pela falta de catequese, não sei, uma falta de interesse também. Porque se você pegasse tantos livros, como você falou, dos santos padres, grandes escritores e eucarísticos, você iria encontrar mesmo as dúvidas que você... Agora, é claro, nós precisamos acreditar que a nossa fé, mesmo na eucaristia, a fé no Espírito, a fé em Deus, ela não tira todas as nossas dúvidas, não apaga todas as nossas dúvidas. Mas eu acredito que o fato de você levar essa fé, que seja uma fé eucarística, muitas dúvidas sairão na sua mente. A eucaristia tem o poder, de fato, de tirar muitas dúvidas da tua fé. Agora, é preciso ter um acesso contínuo à eucaristia. Eu lembro que na catequese de crianças, a gente sempre diz que se você não se alimentar, o saco vazio, ele não fica de pé. A semelhança é também com a vida espiritual. Um cristão que não se aproxima da eucaristia, Padre Fialho, ele também fica sem alimento, fica sem nutrientes, ele torna-se uma fé pálida. Justo, é uma fé pálida e podemos dizer assim, você pode ser bonito fisicamente, você pode estar bem alimentado fisicamente, mas eu digo assim, como é que está a tua alma? Como é que está o teu espírito? Se tu não tem o Cristo dentro de ti. Se tu não tem, quando, se tu de fato não vive isso, quer dizer, eu sou o pão da vida, o pão da tua vida. Eu sou o alimento, quem come desta carne viverá eternamente. Como é que uma pessoa pode dizer? Só se ela, mesmo sem consciência, nós podemos dizer, ah, mas ela não sabe o que é a eucaristia. Mas se ela não sabe, eu garanto que com a eucaristia ela não está alimentada. Ela está alimentada com a fé, mas com a própria eucaristia ela não está alimentada. Quer dizer, a sua alma, o que você colocou é verdade, ela é pálida. Certo? Ela, o seu espírito, ele está enfraquecido, sem dúvida alguma. Porque a eucaristia, nós podemos dizer, a missa que nós celebramos, né? A própria eucaristia, o próprio Jesus, não é uma propriedade, assim, que dá a igreja católica. Foi o Cristo que instituiu o sacramento, né? E ele instituiu como o sacramento da vida, o sacramento do amor, certo? O sacramento da vida mesmo, podemos dizer assim. Então, não é uma invenção, dizer assim, que a igreja inventou, que não sei o quê, que o padre celebra. Não, a eucaristia é o Cristo. Com certeza. E a eucaristia gera em nós uma repercussão, ou deveria gerar uma repercussão. Na transmissão que foi feita do Vaticano, na procissão que o Santo Padre, Papa Bento XVI, realizou, falou-se muito sobre o consumismo, a preocupação dele de que o mundo está virando um mundo consumista, exageradamente. E a eucaristia representa o desprendimento, a simplicidade. Queria que o senhor comentasse esta expressão do Papa Bento XVI para nós. Com esse ensinamento que a gente tira na atualidade da festa de Corpus Christi. É, porque é uma preocupação do Papa. Eu acredito que a preocupação do Papa, ela é bem um pouco baseada mais na questão da própria Europa, né? É, porque a gente vê hoje na Europa, eu que estive várias vezes lá, é uma fé, né? Você vê poucos jovens na igreja. Ah, é? É. Tá sim. Você vê muito jovem nas ruas, nas praças, né? Está assim hoje na Europa. Então, é uma preocupação do Papa com isso aí, né? Porque todos os nossos momentos, né? Que eram de família, momentos religiosos, né? Tudo isso está, a gente vê que está a cada dia apagando-se mais, né? E a gente vê que o comércio, a mídia, ela pega esses momentos, né? E ela comercializa esses momentos. Ela comercializa. Exemplo, Páscoa, para o comércio, o que é Páscoa? Eles não mostram o Cristo, né? Eles mostram o ovo de Páscoa no comércio. O Natal para o comércio, o que é que você vê no comércio? Né? Você vê também mais a questão de vender, de presentear alguém. Mas pouco se fala de Jesus. Talvez um comércio que você entra, que você vê uma foto de Jesus, que você vê uma árvore de Natal, talvez aquele comece ali a ter um pouquinho de catolicismo, de religião, de cristianismo, né? Aí você vê. Hoje, a festa do corpo e do sangue de Cristo, já também já é comercializada, podemos dizer assim, né? O povo já corre o feriado, vamos para o comércio, vamos para a praia, vamos para onde, né? Quer dizer, é uma preocupação do Papa. É uma preocupação da igreja. É uma preocupação nossa cristã. É uma preocupação também de cada padre, de cada bispo, né? De isso se comercializar também, né? Quando eu vejo que Dom Alberto, quando pensa com o clero, diz assim, vamos fazer os tapetes, vamos enfeitar as ruas, vamos fazer uma procissão, né? Eu vejo uma iniciativa muito boa, porque eu tive a graça de estar lá na Igreja das Messias, acompanhando aquela juventude, né? Na rua, enfeitando, alegre, né? O pai com o filho, a mãe com o filho, ele é adolescente e tudo, sabe como é? Então, isso é bonito, porque naquele momento eu pensava que esses jovens estão rezando. Eles não estão brincando. Eles não estão simplesmente mostrando uma arte. Eles estão rezando, né? Quer dizer, não estão no shopping, não estão nas baladas, né? Que era véspera de feriado, mas estão ali, né? Na Europa se vê isso, se vê também, mas é muito mais fraco, né? Então, é uma preocupação muito grande do Santo Padre com essa questão hoje, que já não se vê mais a Eucaristia, né? Para muitos como fundamento, como alimento do cristão, como alimento da Igreja. Muito bem. Estou entrevistando o Padre Sebastião Fiali, que está nos ensinando um pouquinho sobre a importância do sacramento da Eucaristia no programa de hoje. Não sai daí, a gente vai para o nosso apoio cultural. Voltamos daqui a pouquinho, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, falando sobre um tema importante, a Igreja vive da Eucaristia. Estou entrevistando o Padre Sebastião Fiali, que é reitor da Igreja das Mercês, que se tornará santuário de adoração perpétua daqui a alguns anos. Queria mostrar o jornal Voz de Nazaré da semana passada, aqui para vocês, que enfatizava de forma solene a Igreja que vive da Eucaristia. Vivenciamos a festa, olha, a Igreja vive da Eucaristia, o ostensório, um símbolo muito importante para nós, conhecido, e do nosso jornal. Nossos meios de comunicação deram toda a cobertura para este momento ímpar na nossa Igreja. E falávamos sobre a questão do secularismo, do consumismo. E, na verdade, então, a mensagem deve ser outra. A Eucaristia tem que gerar em nós uma mudança de vida, não é, Padre Sebastião? Se eu for só para ir à missa, participar da Eucaristia, e aquilo não trouxer para nós uma mudança, podemos questionar se a gente está entendendo ou não o verdadeiro sentido da Eucaristia. É interessante que a gente encontra a palavra de Jesus no Evangelho que diz se tu tens alguma coisa contra o teu irmão, vai te reconciliar com ele primeiro, depois vem fazer a tua oferta, baseado na Eucaristia. E, se de fato, teu, eu vou para a missa, simplesmente para ir à missa, e eu vou comungar porque alguém comungou, porque meu irmão comungou, meu vizinho comungou, para mim não passar vergonha também dizer que eu, né? Quer dizer, eu erro aí. Porque eu tenho que ter consciência de que, alimentado na Eucaristia, eu estou me transformando, né? Eu estou sendo transformado. E, quando eu comungo, eu tenho que ter consciência que eu estou me comprometendo. A comunhão é um compromisso. Compromisso Eucarístico com Jesus, compromisso Eucarístico com o meu próximo, né? Depois, a Eucaristia faz em mim, a Eucaristia me torna, me faz um veículo. Veículo de salvação, né? Eu sou um veículo de salvação. Assim como nós precisamos de um veículo para sair, né? Para ir ao nosso trabalho, no nosso lazer, né? Nós temos que saber que, cada um de nós, alimentado pela Eucaristia, nós somos esse veículo que leva o outro, né? Que conduz o outro à salvação. Não simplesmente entrar na fila de comunhão para receber, para como muita gente diz, para receber a hóstia. Interessante que eu tenho, às vezes, até chamar a atenção de uma pessoa, pelo fato de que ela veio receber a Eucaristia, quando eu digo para ela, o corpo de Cristo, ela diz só, obrigado, padre. Obrigado, padre. Obrigado, padre. Sabe como é? Aquilo me chocou. Obrigado, padre. Sabe? Então, fica uma coisa, assim, tão... Significa que a pessoa, infelizmente, se ela sabe, ela não quer expressar, se ela não expressa é porque ela não sabe, não sei o que está acontecendo com ela. Mas o fato de você chegar diante do padre e dizer, obrigado, padre, que você está me dando a Eucaristia, né? Não sei se ela está pensando isso, mas o fato de você agradecer, mas isso aí nós sabemos que a nossa expressão é amém. É amém, exato. É um amém porque nós... Eu acredito, ele está comigo, eu estou... Quer dizer, esse amém, se você ver na nossa fé, ele tem muito significado, não tem só algum significadozinho. Mas na Eucaristia você vai dizer, assim, o amém pode ser... Não precisa você dizer obrigado, você está dizendo já o obrigado no amém. Obrigado, Senhor Jesus, né? Que eu estou te recebendo, né? Obrigado. Mas é interessante que tem outras pessoas também que a gente ouve, assim, né? Sempre eu ouço a pessoa dizer assim, quando ela recebe a Eucaristia, ela diz assim, amém, que o Senhor, meu Salvador, me purifique. As pessoas dizem isso em oração baixa, a gente ouve, né? É bonito, bonito. É bonito isso aí, né? A gente vê que essa pessoa se expressa de outra forma, né? Mas o fato de você simplesmente agradecer, entrar na fila de comunhão, né? É que um obrigado é uma coisa para ser social só, né? É, muitas vezes recebe a comunhão na mão, se vira, vai comungar já lá quase no meio da igreja, né? Que no lugar dela comungar na frente do ministro, na frente do sacerdote, como de fato aquilo ali, um grande momento para ela não virar as costas, né? Então, a gente vê que falta com certeza essa consciência maior deste amor eucarístico de nossa parte, da parte das pessoas que têm se aproximado da Eucaristia, né? Quer dizer, a necessidade de uma catequese maior. Maior, com certeza, viu? Eu tenho uma preocupação muito grande com relação à Eucaristia, não pelo fato de eu estar numa igreja eucarística, mas sempre eu tive esse amor pela Eucaristia, né? De... eu sei que Jesus entende tudo, a ignorância de cada um de nós, né? Mas, é... me dói algumas coisas quando as pessoas, é... não que elas ofendam, mas que às vezes elas não entendem. Aí eu fico me perguntando por que elas não entendem, né? Chegou uma senhora comigo e disse assim, conversou lá um pouquinho, ela disse assim, Olha, mas aquela cruz lá que está ali é tão bonita, aquela cruz brilhosa, linda aquela cruz. Digo, e que cruz, senhora? Aquilo ali é a Santíssima Eucaristia, o extensório que ela está dizendo, a cruz bonita, né? Ela disse assim, a Eucaristia, assim, sim, minha filha, o mais forte da nossa igreja, o tudo da nossa igreja é a Eucaristia. É ali que a senhora pode... Ah, eu não sabia. E a mulher está todo dia na igreja de joelho rezando. É um sintoma, né? Sim, sim. Da falta de catequese, talvez, porque confundiu o extensório com a cruz, assim, um pouco... Talvez nós, até nós padres, precisamos também bater no peito e dizer assim, falta um pouco mais, nas nossas humilhas, um pouco mais de catequese sobre a Eucaristia. Entendeu? Não é você usar 20, 30 minutos, mas eu acredito que uma frase, né? Isso, duas frases, três frases, né? Baseando naquele evangelho do dia, né? Você também falar um pouco da Eucaristia. O que você está celebrando é a Eucaristia. E se você não dá um ênfase maior à Eucaristia, as pessoas que não entendem, elas vão pensar que é um simples culto. Sabe como é? É um simples culto. Que às vezes eu tenho ouvido das pessoas, olha, padre, eu fui numa comunidade, uma freira celebra a missa tão bonito. Tem um senhor na nossa comunidade que ele celebra uma missa bonita. Digo, meu filho, eu não é missa, é um culto, é uma liturgia da palavra. Então as pessoas não entendem praticamente. O que é isso? Falta de catequese. Mas eu posso culpar totalmente as pessoas? Não. Não posso culpar totalmente. Entendeu? Nós padres temos nossa culpa, né? Talvez, muitas vezes, não usar o púlpito para falar aquilo que tem que se falar, né? Entendeu? E, no lugar da gente, talvez, pedir dinheiro, pedir não sei o que, seria bom que a gente pudesse falar um pouco mais da Eucaristia, que talvez o pessoal iria... Caprichar um pouquinho mais. Caprichar um pouco mais. Em verdades de fé. Justamente. Em verdades de fé. E a partir do momento, sabe, Theo, quando eu tenho experiência disso, quando você faz uma homilia que toca as pessoas, as ofertas da missa aumentam. Você entendeu como é? O senhor tem esse termômetro? O senhor tem essa impressão? Eu tenho essa impressão. Eu tenho. Eu tenho isso. Você não precisa ficar pedindo tanto. Não. É uma consequência dos ganhos espirituais. É uma consequência. Certo. Entendeu? Por exemplo, aqui mesmo eu posso te dizer, como forma de agradecimento, agradecer as pessoas, né? Quando foi criado aquele ostensório da Igreja das Messeis, de 1,80m de altura que nós fazemos, fizemos uma campanha, em um mês, nós conseguimos 15 mil reais para pagar o ostensório. Entendeu? Como? Cada pessoa que fazia essa oferta, notava um nome e rezava na missa por ele e pela família dele. Entendeu? E nos preocupava, a nossa preocupação era também passar uma mensagem para ele que fez aquela oferta de 1, de 2, ou de 5 reais, ou de mil, não sei o que. Entendeu? O nosso povo, ele é muito carente. Entendeu? O nosso povo, na realidade, ele acredita na Eucaristia. A prova disso é que quando se tem uma celebração na palavra, às vezes tem gente que sai da igreja. Mas se sabe que vai ter missa, a igreja enche. Isso no interior é muito forte. Quando eu trabalhava no interior, isso acontecia muito. No dia que o padre vai, a igreja lota. No dia que o catequista vai fazer a pregação, ele não vai. Ah não, não vai ser o padre. Então ele acredita na Eucaristia. Mas ele precisa saber que a Eucaristia alimenta a sua vida. Assim como você acredita que aquela fruta que te faz bem te alimenta, tem que saber também que ela serve também, é como um remédio na tua vida. Se você come uma fruta, ela tem as vitaminas que você precisa. Então, nós precisamos entender na Eucaristia que a Eucaristia, que nós, o corpo e sangue de Jesus que nós comungamos, nós precisamos acreditar que é alimento na minha vida. E que ao mesmo tempo é remédio. Lá o sacerdote reza, antes de comungar, que o corpo e o sangue nosso Senhor Jesus Cristo seja da minha vida, remédio, alimento, que me conduz à salvação. Então eu não posso dizer que simplesmente a Eucaristia é o comungar, mas eu tenho que ter a certeza de que ela me alimenta e é o remédio da minha vida. Inclusive na missa se orienta a ação de graças, que às vezes estamos perdendo um pouco isso. Já começam os avisos, os cantos. Enfim, perdeu-se aquela coisa do, que acho tão importante, acho que o Dom Alberto até já chamou a atenção, do silêncio, do lado sagrado, aquela questão do recolhimento, fazer as suas... Porque o momento mais importante é quando eu comungo. E aí, após a comunhão, avisos e começa canto e dança e... Mas aí eu te digo, de fato, esse silêncio que é exigido não por Dom Alberto, que muita gente diz, ah, o Dom Alberto chegou mudando. Não, não, sempre existiu o silêncio... Litúrgico, é verdade. Litúrgico, sempre existiu. Isso é verdade. Ninguém vai culpar Dom Alberto, nem isso não. Sempre existiu isso aí, tá? Sempre existiu. Agora, o que significa o silêncio para nós? Ouvir. Exato. Se eu estou em silêncio, eu estou te ouvindo. Tu está em silêncio agora, tu estás me ouvindo. E na Eucaristia, quando eu comungo, o fato de você ir em silêncio e se ajoelhar, fazer sua piedade, quem que você está ouvindo? A Deus. Agora, se não há silêncio, aviso paroquial, canto de ação de graça. Você está ouvindo o cantor, você está ouvindo os avisos. Você está atrapalhando, você está confundindo a minha mente nesse sentido. Cadê minha intimidade com o próprio Jesus? Na igreja da M6, eu coloquei um papel escrito lá, com todo, tudo. Chega alguém para cantar, eu mostro, você está vendo isso aqui? Silêncio é importante. Acréscimo de palavras na liturgia não tem importância nenhuma. Que muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, você que está preparado, que está bem confessado, que está bem com a sua família, venha comungar. Então, eu acho que o silêncio fala mais alto do que a pessoa naquele silêncio, né? Deixar ela se decidir, sair do banco dela para ir comungar, do que você provocar alguma coisa nela. Ela vai dizer, eu estou preparado. Então, ele está me dizendo que eu sou casado, que sou não sei o que, que sou bom, bom, meu filho. Nem todos nós estamos preparados para isso. Exato. Então, o silêncio, eu sempre digo para o pessoal, o silêncio na Eucaristia é o mais importante. Deixe o padre rezar. Eu sempre digo para a pessoa, reze também com ele. Quer dizer, então me desculpa, outra coisa que eu não concordo também, que Dom Alberto já falou muito. Para que cantar Canto da Paz? Porque às vezes se vira mais um momento tão bonito, nós estamos no rito da comunhão. Praticamente, estamos no rito da comunhão. Aí vai o abraço da paz, é uma confusão, um fica sorrindo com o outro, abraçando, o outro vem correndo lá do meio da igreja para abraçar você que está ali na frente. Se torna uma coisa tão boa, tira todo o clima. Depois, quando você volta para rezar ou cantar o cordeiro, o povo continua se abraçando e perde todo o sentido, é uma bagunça danada. Aquele momento é tão bonito, aquele momento tão bonito, aquele convite da paz para você se abraçar no silêncio e depois logo você cantar o cordeiro ou rezar o cordeiro. É tão lindo aquilo ali, mas do que você ficar cantando, 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 canto de ação de graça, cantando de paz, que tira, isso não radicaliza o meu, mas tira toda a beleza litúrgica, tira toda a beleza litúrgica. É porque você tem a ideia de que quanto mais cantos emocionais, emotivos acontecem, a gente vai mais louvar a Deus. E perdemos o foco, corremos o risco de perder o foco no essencial que é o sacramento, que ali é o pão da vida, o pão do céu, o que nutre a nossa vida e o que nutre a nossa alma. Você veio ali para participar de um momento diferente. Se eu uso a Eucaristia como um momento desse para aviso, para cantos e mais cantos, louvores e mais louvores, sabe como é? O que vai acontecer? O pessoal vai dizer, não está diferenciando nenhum do forrozinho que eu saí indo agora, entendeu? Da festinha que eu saí indo agora. Quer dizer, a pessoa tem que entrar ali na missa e encontrar já um clima. Tem que ser um clima diferente. Eu digo, as pessoas têm me falado muito assim, padre, eu não sei o que é que tem dentro dessa igreja das mercês, que a gente entra aqui e a gente vê uma coisa. Porque a igreja é silenciosa. O dia todo é silencioso, lá o pessoal entra, faz sua adoração, sai. Aquele silêncio, entendeu? E a gente tentou ali também, quer dizer, continuar isso que já existia, esse silêncio também nas celebrações e nos momentos de oração. Porque o silêncio, não adianta, na nossa vida, ele é importante em tudo, esse silêncio. E a gente que vive, como se diz na gíria, plugado, é televisão, é celular, é internet, é não sei o que, precisa parar um pouquinho para pensar na adoração com Deus. Toda hora você está ouvindo alguma coisa. É barulho para cá, barulho para lá. Está na hora de ouvirmos mais a nosso Senhor, né? E para isso, a igreja das mercês vai se tornar o santuário de adoração perpétua, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, sai daí, TV Nazaré Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, falando do tema Igreja Vívida e Eucaristia. Estou recebendo o padre Sebastião Fiali, que é reitor da igreja das mercês. Uma igreja histórica, uma igreja muito famosa, muito conhecida, que está se tornando, diremos assim, já, de fato, um santuário de adoração perpétua. Padre Fiali, explica para nós um pouco quais são os objetivos da Arquidiocese de Belém para com a Igreja das Mercês, nestes anos que virão. Olha, a Igreja das Mercês, quando o Dom Alberto me faz o convite para assumir a Igreja das Mercês, e quando ele conversava comigo, ele dizia é o meu sonho, o meu desejo que ela se torne santuário de adoração perpétua no Congresso Eucarístico Nacional. Que será quando? 2016. Ok. Essa será outra festa, o segundo Congresso Eucarístico Nacional em Belém do Pará. Nós já tivemos a graça, vamos ter a graça desse segundo. E, claro, hoje, nós vemos que há necessidade de vida a essa descrença do nosso povo, principalmente na Eucaristia, porque você vê hoje, o povo às vezes tem muita crença nos cultos, principalmente esses cultos mais que oferece, que promete, e o povo às vezes vai saindo para esses cultos, e vai deixando um pouco a Eucaristia, como nós já falamos tanto aqui, que é o fundamental da nossa vida cristã. Então, eu acredito que a Igreja, o desejo maior de Dom Alberto, essa Igreja tornasse, a partir do Congresso Eucarístico Nacional, uma Igreja de adoração perpétua, que será um grande presente para a nossa Arquidiocese, será o maior de todos os presentes, podemos dizer assim, e o objetivo das pessoas é se aproximar ainda mais da Eucaristia. Você já pensou você saber que existe uma Igreja aberta 24 horas, com o Santíssimo Sacramento exposto, e você dizer assim, está na rua, dizer assim, poxa, agora não sei o que fazer, não tenho o que fazer, entendeu? Às vezes você em casa mesmo, você pegar o seu carro, um táxi e dizer assim, vou lá para as Messias, que lá tem adoração, vou ficar lá a noite toda. O objetivo é 24 horas, já funciona assim? Não, já funciona hoje, ela funciona, já é adoração diária. Ela abre sete e meia da manhã, só fecha às sete horas da noite, interrompendo com duas missas, meio-dia e cinco da tarde. Isso todos os dias. A Igreja de dar Messias, ela não fecha as portas, nem feriado, nem domingo, nem santo, durante o dia. Durante o dia. Durante o dia. Sete e meia da manhã até sete horas da noite, isso todo dia, de domingo a domingo. Porém, na terceira sexta-feira do mês, como foi criado por Dom Alberto, no dia 19 de novembro do ano passado, que vai fazer dois anos já, agora nesse ano, então ele criou uma vigília eucarística, certo? Que a Igreja já abre todo dia, sete e meia da manhã. De sete a sete. De sete a sete. Depois, essa vigília eucarística, ela acontece toda terceira sexta-feira, certo? Com a celebração, terço e celebração, vinte horas, até o outro dia, sete horas da manhã. Direto, vigília, direto, né? Isso toda terceira sexta-feira de cada mês. E tem dado pessoas, assim, gente? Muita gente. Muita gente mesmo. Dom Alberto tem ido várias vezes, Dom Teodoro, celebrar muita gente. A noite toda, até o... Se você quiser ver uma coisa bonita, expressão do povo, vá nessas vigílias. Toda terceira sexta-feira do mês. Certo? Toda terceira sexta-feira do mês. Então, sempre tem um tema, temas... E tem várias pregações. Durante a vigília, há pregações, assim. Alguém sempre é convidado para fazer uma pregação. Pregações, confissões, tudo tem. Quer dizer que... Tudo tem. Depois, aí você vê, interessante, como isso criou um hábito no povo. As pessoas levam seu travesseiro, seu lençol, certo? E diante do Santíssimo Sacramento, as pessoas ficam dormindo lá. Os outros rezando, cantando, silêncio e tal, e eles dormindo lá. Crianças, famílias inteiras lá, jogadas dentro da igreja, dormindo. Entendeu? De manhã, passam na missa, vão embora. Interessante. E as pessoas de rua que entram também, que a gente conduz até diante do Santíssimo Sacramento para elas rezarem. Elas rezam, entendeu? Então, fica ali. É um clima bonito e bom de uma alegria, de uma grande festa que acontece naquela noite na Igreja das Messias. E as pessoas dizem assim, ah, mas a Igreja das Messias é isolada, não sei o que, eu tenho medo. Olha, nós vamos completar agora a vigésima vigília. Está certo? Vigésima vigília. E sempre tem dado bons frutos. Bons frutos da vigília, que nós agradecemos a Dom Alberto de ter tido a iniciativa, que foi o primeiro, dizer assim, o primeiro ato já desse Santuário de Adoração Perpétua. Porque na terceira sexta-feira nós já fazemos a experiência das 24 horas. Claro, no futuro, em 24 horas, claro, se tornando o Santuário de Adoração Perpétua, as paróquias vão se envolver, as comunidades, os grupos, né? Porque... Que há muitos em Belém. Que há muitos, sim. Não é que... Porque a Igreja das Messias não é uma paróquia, é uma reitoria, não tem pastoral, não tem nada, né? É uma igreja da Arquidiocese. O que está acontecendo na Igreja das Messias é da Arquidiocese. Não é da paróquia tal. Nas paróquias acontece, né? A festa da paróquia. Mas tudo que acontece na igreja, a vigília é da Arquidiocese. Não é da Igreja das Messias, não é do Padre Sebastião, é da Arquidiocese. Por isso que muitas vezes a gente faz questão que o bispo esteja presente. E muitas vezes Dom Alberto já se fez presente, confessando, celebrando missa, Dom Teodoro, tudo já foi, né? Dom Vicente já esteve lá também. Então, quer dizer, é uma igreja da Arquidiocese que está ali aberta para o momento de adoração. Atualmente as missas são em que horários hoje em dia? De segunda a sexta, 12 horas. Meio dia? Sim. E 5 horas da tarde. Domingo ou sábado, 11 da manhã, 5 da tarde. Domingo, 10 e meia da manhã e 5 da tarde. E essa de sábado já é com um preceito de... A de 5 horas da tarde. Porque a de 11 horas nós colocamos uma missa como devoção à Nossa Senhora da Messias. Aquela missa votiva à Nossa Senhora. Sim, que não tinha, né? A gente colocou, poxa, a igreja tem o título de Nossa Senhora. E a gente não tem uma missa, então no sábado o povo reza o texto 10 e meia da manhã com ladainha e logo depois tem a missa. Tudo é homenagem à Nossa Senhora da Messias, certo? Já às 5 horas da tarde já é a missa de preceito. Já é a missa de preceito e às 2 horas do domingo. E esta missa de meio-dia, como é que o senhor vê a frequência? Porque muita gente fala, ah, meio-dia, talvez não dê ninguém. Eu tenho visto que todos os lugares em que esta missa ocorre é o contrário. Há muita gente. Na Igreja das Messias é assim? É, a mesma coisa. Dia de semana dá muita gente, meio-dia. E é uma missa de uma hora, às vezes, o tempo. O pessoal não tem reclamado. Como uma missa dominical, o tempo calma, vem calmo, né? Depois o pessoal continua em adoração. E dá muita gente, meio-dia. Porque é uma igreja central ali, os comerciários, as pessoas que estão... São os comerciários, são os comerciantes, né? Pessoas que vão passando, pessoas que vêm às vezes para o comércio. A gente tem encontrado muita gente que marca uma consulta médica, três horas da tarde, vem para a missa das Messias, fica lá esperando o horário do médico, sabe como é? Pessoas que marcam compromisso, muitas vezes, e vêm para a missa primeiro, né? Pessoal, ah, eu tenho um compromisso no banco, duas horas da tarde, vou participar da missa, depois eu vou lá. Isso tem acontecido muito. Interessante o horário. Às vezes a gente pensa que é um horário... Parece que muito estranho. Porque é 15 e tal. Mas para muita gente, é um horário excelente. Excelente, entendeu? Tem acontecido muito. A gente vê, conversa ali com o pessoal, pergunta, né? Fulano veio para a missa, depois ele vai para o restaurante, para a família, está ali, entendeu? Quer dizer, é uma oportunidade que a igreja dá. Essas missas meio-dia são importantes nas nossas paróquias. Muito importantes. Catedral também tem, se não me engano, missa meio-dia e outras igrejas, né? Que é uma oportunidade. Às vezes a pessoa, como eu disse, marcou um compromisso, né? Não vai ficar perambulando, sabe que tem uma missa no meio-dia, ela vai. Depois ela faz o compromisso, ela tem a missa diária. Quer dizer, o fato de você colocar uma missa de manhã cedo e uma missa à tarde ou à noite, aí você diz assim, e aqueles que não podem participar nem de manhã, nem à tarde, nem à noite? Como é que fica? Mas ele pode participar meio-dia. E o senhor que preside a missa vê pessoas muito diferentes todos os dias? Dá para perceber esta rotatividade? Olha, você falou uma coisa interessante, obrigado por ter me lembrado. Sempre são pessoas diferentes. Até por incrível que pareça, mesma pessoa no dia, são quatro pessoas, mais ou menos. Mas você olha, são pessoas diferentes. Todo dia tem gente diferente. A maior parte são pessoas que a gente vê pela primeira vez na igreja das missas. Entendeu? Não é aquela pessoa. As pessoas que a gente vê praticamente todo dia são pessoas que trabalham no comércio, os comerciários. Ou comerciantes. Mas você olha assim, é o fulano com a sacolinha que ele fez a compra, que ele entrou ali, foi para a missa, né? E você nunca viu aquela pessoa, encanto nenhum. E que frutos espirituais isso vem trazendo, né, Padre Fialio? Que interessante esta iniciativa. Não, com certeza. A gente tem recebido, viu, Théo, lá na Igreja Messias. Muita gente ir lá procurar o padre, agradecer. E não tendo a oportunidade de agradecer o bispo, eles também agradecem ao bispo, na pessoa do padre lá, né? Olha, obrigado, porque é uma oportunidade, essas vigílias que são criadas para nós, entendeu? Nesse momento, essa missa é meio-dia. O pessoal agradece, a gente vê que o pessoal agradece. Então, é como você disse, está dando fruto, com certeza. É boa a iniciativa, é. Não se pode desistir disso aí. E quais são as programações que o senhor teria para nos dizer? O senhor está aqui com um conflito, um folhito? Não, não, aqui era só uma questão histórica da Igreja. Histórica. Mas porque vai haver um processo de reforma também, alguma coisa nesse sentido. Nós estamos lutando para isso, buscando parcerias para o projeto, para restaurar a Igreja. A gente sempre diz para as pessoas, olha, tem um pouquinho de paciência. Quer ver a pessoa chegar lá criticando, ah, mas a Igreja está abandonada. Sim, o prédio está abandonado, mas a fé não está. Claro. A fé não está. Então, vamos rezar aqui dentro, como ela está. Porque é uma igreja de mil seiscentos, na verdade eles chegaram em mil seiscentos e trinta e nove. Eles chegaram em mil seiscentos e trinta e nove. Em mil seiscentos e quarenta, os mercenários construíram a primeira igreja naquele local, mas era de taipa e de palha. Sim, sim, claro. Coisinha feita à mão, né? Feita à mão. Então, o interessante é que desde esse momento da construção dessa igreja, em mil seiscentos e quarenta, essa igrejinha de palha, aí quando foi em mil setecentos e quarenta e oito, começa o projeto de Pedro Duarte. Então, quer dizer, também na igreja da Messeis, nós tivemos também a presença de quando o Lande chegou em mil seiscentos e cinquenta e três, ele já entrou no projeto de construção da igreja da Messeis. Então, uma igreja que nós podemos dizer assim, que ela já tem toda a sua caminhada, né? Desde mil seiscentos e trinta e nove, quando ele chega, já ali, já ergue essa pequena igreja. O convento deles, né? O convento, aquilo tudo que a gente vê, aquele complexo ali dos mercedários, né? Tudo aquilo ali, a igreja construída, o convento deles tudo ainda existe ali, né? Onde é a minha residência, a residência do outro padre, dos padres. E, de fato, essa igreja, ela, se você também der uma olhada na frente dela, ela é uma igreja diferente de todas as igrejas de Belém. É verdade. Ela tem torre, mas você, preste atenção que ela é uma igreja um pouco arredondada à frente dela, não é aquelas igrejas quadradas à frente, né? Arredondada. É interessante, e você vê, quando você olha, é uma gigantesca, entendeu? Uma coisa bonita mesmo. E foi pensada justamente para ter esse recolhimento. Porque, de fato, o senhor falou uma coisa que é verdade, a gente entra na igreja das mercedários, escuta o silêncio. É. Não é uma igreja muito barulhenta. É interessante, não, não. É interessante, você na igreja da Mercedes, você não ouve o barulho do começo. Você não ouve o barulho do começo. Você tem um impacto de silêncio, né? E muita gente procura por causa disso. Não é que eu estou dizendo que é agora o silêncio. Senão, desde quando ela foi construída. É uma igreja de adoração eucarística desde a sua construção. Desde 1640, os padres mercedários já tinham um momento de adoração eucarística dentro dessa igreja. Então, por essa história, por tudo isso é que Dom Alberto pensa. Não seria outra igreja. O ideal seria aquela ali mesmo. Dom Alberto acredita que ele foi muito iluminado nesse momento, quando ele pensou nisso. E nós vamos lutar, viu? Vamos lutar pela sua restauração, né? Vamos lutar pelo esse projeto de Dom Alberto, de adoração perpétua. Vamos lutar por tudo isso aí. Muito bem. Bom, padre Sebastião, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Você pode convidar as pessoas novamente, dizer os horários em que elas podem ser acolhidas, se bem que de 7 às 7 da noite são acolhidas. Mas querem saber o horário de adoração, o horário das missas, para a gente poder encerrar o nosso programa. Repita, por favor. Sim. Os horários de adoração, como eu já disse, 7 e meia da manhã a igreja abre, todos os dias, até 7 horas da noite. Já com o seu estençório de 1,80m? Com o estençório, se abre a igreja, se abre a cortina do estençório, o estençório tem 1,80m de altura, com uma ostra de 40cm. Não quer dizer que esse tamanho é porque o estençório é maior do mundo, maior do que o do Pará, não sei o quê. Mas não, nós simplesmente dizemos que aqui é uma igreja de adoração, onde nós mostramos todo o esplendor, todo o tamanho da igreja. Todo o tamanho da igreja. Não é dizer assim que a igreja das Messias tem mais poder do que as outras igrejas. É esse aqui. É esse o estençório que você está vendo. É para que as pessoas também possam ver. Quem senta no último banco. Porque, justamente, sabe, até eu pensava assim, um estençório pequenino em uma igreja que se fala tanto de Eucaristia que vai ser um santuário de adoração perpétua, tem que ser uma coisa, né? Se você, às vezes, faz uma paróquia com a imagem do santo, você não tem aquela preocupação de colocar o santo maior. Então, a Eucaristia, para nós, é a maior relíquia que nós podemos ter na nossa vida, né? Como cristão, é a Eucaristia. Então, se pensa muito nisso. Então, abre a igreja às sete e meia da manhã, com adoração até às sete horas da noite, missa meio-dia, às cinco horas da tarde, vigília eucarística, né? Toda terceira, sexta-feira, início às vinte horas, um domingo todinho de adoração, louvor e bênçãos, que nós chamamos Domingão com Jesus, certo? Todo último domingo de cada mês, nós temos um domingo todo de adoração e pregação. Na Igreja da Messeis também. Todo último domingo de cada mês, certo? Isso só para propagar e viver a devoção eucarística. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, Padre Sebastião. Eu vou pedir uma bênção para o Senhor. Eu me despeço aqui dos meus colegas aí de casa, que nos acompanharam no programa de hoje, uma Santa Semana para Todos, e até o próximo Janela Aberta, com a bênção do Padre Sebastião. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Um beijo na sua vida e um abraço no seu coração. Amém.